Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar te mostrando como instalar o aplicativo do iFood Parceiros no celular Android. Bom, para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo e a primeira coisa que você vai precisar fazer para estar instalando esse aplicativo é acessar a Play Store, você também vai vir no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo. Então aqui a gente vai colocar da seguinte forma, digitou aqui o iFood Parceiros, ele já vai trazer aqui para a gente, lembrando pessoal que esse aplicativo aqui é para você que tem o seu estabelecimento e deseja se tornar um parceiro do iFood para fazer as entregas ali para o seu restaurante atender diversas pessoas, beleza? Então a gente sabe que tem alguns aplicativos do iFood dentro da Play Store, então se você digitar aqui por exemplo, iFood, a gente vai ter algumas versões como por exemplo, o iFood Comida, que no caso seria para o cliente, para a pessoa que vai fazer o pedido ali, também temos o iFood Entregador, que é o aplicativo para o iFood Entregador, né? Ou seja, é aquela pessoa que vai fazer a entrega da sua comida, tá? Então a gente também tem o iFood Parceiro, que é o terceiro aplicativo aqui, que é o que a gente vai estar falando hoje. Se a gente acessar aqui o aplicativo, ele mostra para a gente que é um app que tem uma avaliação de 4.7 e essa é uma avaliação bastante positiva, tá? Principalmente pela categoria desse aplicativo e ele ocupa também pouquíssimo espaço aí no celular. Como é que funciona para você baixar esse aplicativo no seu celular Android? Você vai clicar em instalar, pode vir aqui nos três pontinhos também e habilitar a atualização automática. É importante que você habilite isso aqui para você ter aí todo o processo de atualização do aplicativo, tá? Aqui mais para baixo, a gente também vai ter algumas informações a mais. Então se você observar, ele mostra aqui para a gente uma prévia do aplicativo. Então vou passar aqui para o lado. E ele traz aqui também uma coisa interessante, é que ele mostra todos os pedidos que foram realizados no seu restaurante. Então você consegue gerenciar toda a sua loja através desse aplicativo, tá? Vou passar aqui para vocês verem. Também tem as avaliações, você pode responder os comentários, as avaliações dos usuários ali, tá bom? Ó, vou voltar. Ele está fazendo o download. Assim que concluir o download do aplicativo, o app ele fica disponível na área de trabalho para a gente fazer o nosso primeiro acesso ao aplicativo do iFood parceiro. Então vou voltar aqui. Como vocês podem ver, já está aqui o aplicativo para mim. E eu vou clicar em cima do aplicativo. Selecionou em cima, a pessoa já vai carregar o app com algumas opções aí para vocês. e aqui você vai ter duas opções, tá? A primeira opção é para você entrar no aplicativo, ou seja, se você já tiver a sua conta, já tiver um login criado, você vem aqui nessa opção. Se você não tem a sua loja cadastrada ainda no aplicativo do iFood parceiro, você vem aqui, ó, cadastrar loja, seleciona esse campo, selecionou aqui, ele vai carregar para vocês essa outra tela, onde aqui você vai preencher o nome completo, também vai estar preenchendo o endereço de e-mail, tá? Então nessa tela você vai preencher os dados dados básicos. E ele mostra aqui para você, ó, que você pode ganhar também um mês de mensalidade gratuita através do aplicativo. O primeiro passo é informar os dados de contato. O segundo passo é preencher a documentação. E o terceiro passo é escolher um cenário aí também. E aqui você define uma conta, tá? E finaliza o seu cadastro. É basicamente isso aqui que vocês vão precisar fazer para estar criando a conta de vocês. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado, pessoal. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.